Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Aqui eu falo sobre jogos, coleções, unboxings. Se você curte esse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo. Basta inscrever-se no canal, beleza? Bom galera, no jogo de hoje, como vocês podem ver, é mais um jogo de baralho. Hoje trata-se de como jogar duvido, mentiroso ou desconfio, tá? Vou simular uma partida para quatro jogadores, mas no jogo de hoje eu vou incluir o Coringa, tá? O Coringa pode ou não ser incluído nesse jogo. Isso varia, tá galera? Tem muitas e muitas variações desse jogo, beleza? No vídeo de hoje eu faço com o Coringa. Num vídeo futuro eu vou fazer uma simulação sem o Coringa, beleza? Para quatro jogadores. Bom galera, vamos lá então, vamos começar. O que vai acontecer? Como são quatro jogadores, galera, eu vou ter que ir distribuindo. Não tem uma carta assim, um número, uma quantidade exata de cartas para serem distribuídas para todos os jogadores, beleza? Bom, aí nesse caso o que tem que se fazer? É o que eu estou fazendo aqui justamente agora, né? Você tem que distribuir, a pessoa que for distribuir no caso, tem que distribuir todas as cartas do baralho para todos os jogadores, beleza? Aí o que acontece? Vai acontecer de um ficar com menos cartas que o outro. Mas isso não influencia o jogo, beleza galera? Isso não vai influenciar o jogo. Bom, vamos lá então, vamos começar. Vamos começar no sentido horário, beleza? Mas eu vou começar com esse jogador daqui. Então vai ser assim, tá galera? Com esse jogador. Bom, esse jogador olhou, né? Eu vou deixar assim as cartas, ó. Ele olha aqui e ele vai fazer o seguinte, ele começa, né? Bom, não tem uma ordem exata para começar esse jogo. Vocês podem começar com qualquer valor, tá? Pode começar com valor baixo, valor, qualquer valor, não importa. O importante é vocês começarem a blefar aqui, tá? Essa é a dinâmica do jogo. Então vamos lá. Esse jogador aqui chega, ele tem dois, né? Tem duas cartas aqui de quatro. Lógico que ele não vai mostrar para ninguém, tá? Ele vai chegar e vai falar assim, dois, quatro. Então ele baixou essas cartas virado para baixo, tá galera? Ó, vou deixar essas assim, tá? Lógico que ninguém vai ver, né? Cada um vai ver a sua própria mão. Bom, esse outro jogador chega e fala assim, ah, tô baixando dois, cinco. Beleza? Aí vem o terceiro jogador, olha aqui e vai falar assim, tô baixando no caso, vamos supor, ele tem um coringa aqui, né? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai chegar, para dar continuidade ali como foi cinco, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar assim, dois, seis. Baixei dois, seis. Beleza? Aí o que que vai acontecer, galera? Esse jogador daqui vai falar assim, para aquele jogador, vai falar assim, duvido. Então esse jogador vai falar duvido para aquele jogador. Bom, quando ele fala isso, aquele jogador vai ter que revelar as duas cartas que ele baixou, beleza? E tá aí, ó, coringa e o seis. Então ele falou a verdade, porque o coringa aqui vai valer também como seis. Então dois, seis. Sendo assim, galera, como esse aqui falou duvido e errou e aquele acertou, ele não estava falando mentira, esse jogador aqui vai ter que levar todas as cartas que estavam na mesa, beleza? E aquele jogador, como falou a verdade, ele começa o jogo. Então ele agora vai recomeçar. Então ele vai escolher o valor, beleza? O valor que ele quiser. Bom, aí ele vai escolher o seguinte, ele vai fazer o seguinte, ele vai escolher, ele como tem dois ases, ele vai dizer que tem, que tá baixando três ases. Beleza, galera? Então aí ele disse que baixou três ases, tá? Bom, o segundo jogador olhou aqui e vai botar aqui, ó, tem um ases aqui, certo? Bom, ele chega e diz aqui, ó, que ele vai baixar no caso duas cartas de dois. Beleza? Bom, esse aqui, por sua vez, tem uma carta de dois e tem uma de três, né? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer que tá baixando duas cartas de três, tá? Mas aí, galera, o que vai acontecer? Esse jogador aqui vai falar assim, duvido. Aí esse jogador vai ter que mostrar quais são as cartas, as duas cartas que ele baixou, se for realmente duas cartas de três. Ó, ele revela as cartas, uma carta de três e a outra de dois. Então ele mentiu. Sendo assim, como ele mentiu, ele vai pegar todas essas cartas, beleza, galera? Todas as cartas que tiver na mesa e vai levar pra sua mão, tá? Bom, esse jogador aqui, como acertou, ele vai começar o jogo. Então ele vai olhar aqui as cartas que tem, beleza? E ele vai dizer, no caso, que tem, não sei, dois noves, tá? Aí esse jogador aqui olhou e vai falar assim, duvido, outra vez, só de implicância. Bom, ele, por sua vez, vai revelar e tá lá, os dois noves. Então esse jogador, né, que errou, falou duvido, vai comprar as duas cartas. E esse jogador aqui, né, que falou a verdade, vai começar o jogo, novamente. Então ele vai, ele vem e fala. 2,6. E baixa, tá? Volta pra esse jogador aqui e ele baixa aqui, ó. 2,7. Tá? Vem o outro e vai falar assim, 2,8. Tá? Bom, por sua vez, esse aqui vai achar que é mentira. Ele vai falar assim, duvido. Aí ele vai revelar, né, as duas cartas que ele baixou. E realmente são dois oitos. Sendo assim, como aquele jogador falou duvido, ele vai ter que levar todas as cartas da mesa, tá? Pra sua mão. E esse jogador que falou a verdade vai poder começar o jogo, beleza? Então ele já pode falar aqui, ó. Ele chega e fala assim, no caso. Ele fala que tem 3 damas. Aí baixou. Beleza? 3 damas. Bom, o outro jogador tem uma dama. certo? Então ele vai falar. Uma dama. Mas esse jogador aqui vai chegar e vai falar assim, duvido esse jogador. Bom, ele vai revelar a carta, né? A carta que ele acabou de baixar na mesa. Revelou. Tá aí, ó. Uma dama. Sendo assim, esse jogador que falou duvido e errou vai levar todas as cartas da mesa. Beleza? E aquele jogador que... Esse jogador que falou a verdade, no caso, ele vai começar o jogo novamente. Mais uma rodada. Entendeu? E assim continua, galera. Ele chega e vai falar assim. Ah, eu tenho... Ele pega essas cartas aqui, né? De 3 sete e vai falar assim. 3 sete. Tá? É a carta que ele joga. Esse, por sua vez, não tá acreditando muito nele. E vai falar, duvido. Bom, ele vai revelar as 3 cartas. Tá aí, ó. 3 sete. Sendo assim, ele, como errou, né? Ele vai pegar as 3 cartas da mesa. E o jogo continua assim, galera. Aí, como esse acertou, como ele falou a verdade, no caso, ele vai começar outra vez o jogo. Aí ele chega e fala. 2 oitos. Beleza? Aí vem pra esse aqui. E ele fala. 1 oito. Não vai mostrar a carta pra ninguém. Tá? Eu só tô mostrando aqui pra vocês. Aí esse chega e vai falar assim, galera, ó. É... Ele pode dizer... Ó, como ele tem 2 coringas, ele pode fazer o seguinte. Ele vai falar assim. Eu tenho 3 noves. E esse, por sua vez, vai falar. Duvido. Pô, é muita coincidência, né? E, por sua vez, ele vai revelar, ó. As 3 cartas que ele baixou. A 9. E os 2 coringas. Bom, como eu disse que o coringa vale o Nubalô daqui. Beleza? Então, foram 3 noves. Esse jogador aqui, duvidou e errou, vai levar todas as cartas da mesa para a sua mão. Beleza, galera? E esse jogador aqui, que falou a verdade, vai recomeçar o jogo. Então, ele chega, né? E já pode falar aqui, ó. Ele fala, no caso. Ele pega uma carta de 2, tá? E 2 cartas de ases. Aí ele vai dizer aqui, ó. 3 ases. Ou 3 ases. Beleza? Aí volta esse aqui. Ele se olha e fala assim. 1 ase. Esse, por sua vez, vai dizer assim. Duvido. Esse jogador fala. Duvido. Para esse aqui. Bom, galera. Nesse caso, ele vai mostrar. Então, ele revela, ó. Realmente. Era 1 ase. Sendo assim, esse jogador que falou duvido vai levar todas as cartas da mesa. Beleza, galera? Bom, gente. E como é que vai decidir quem venceu aqui nesse jogo? Vai decidir quem não tiver mais cartas em mãos. Aquele que não tiver mais cartas em mãos é o vencedor. Beleza, galera? Esse é o objetivo do jogo. É o jogador não ter mais cartas em mãos. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É mais um jogo aí que eu estou trazendo para o canal. Beleza? Não esqueça do like. Beleza, galera? Se puder compartilhar com os amigos que gostam de jogos, coleções. Beleza? Eu vou ficar muito grato. Muito grato. Beleza? Com vocês. Bom, gente. Então, eu vou ficando por aqui. E vejo vocês no próximo jogo. Beleza? Fui que fui. Bye bye. Tchau, tchau. Fui.